Esse é o menino, chegue aqui O menino, chegue aqui Escuta, vou lhe falar A mulher já tá na roda Pra cantar, jogar, tocar O caminho é sem volta Você tem que entender Vamos juntos evoluindo A capoeira agradecer, camarada Viva meu Deus Viva as mulheres Viva meu mestre Viva meu Deus, camarada Quem me ensinou Viva seu bimba Viva seu bimba, camarada O criador É o criador, camarada É da regional É da regional, camarada É da volta ao mundo É da volta ao mundo, camarada É que o mundo deu É que o mundo deu, camarada É que o mundo dá É que o mundo dá, camarada É que o mundo é vosso É que o mundo guia olait É que o mundo dá É que o mundo é vosso É que o mundo é vosso Eu vim, eu vim jogar, me jogar além de mar Eu vim, eu vim jogar, sou mulher e sou guerreira Eu vim, eu vim jogar, vou honrar minhas ancestrais Eu vim, eu vim jogar, eu vim da cidade baixa Eu vim, eu vim jogar, sou aluna de seus âmbitos Eu vim, eu vim jogar, jogar na pedra apurada Eu vim, eu vim jogar, vem jogar no mar e tá Eu vim, eu vim jogar, eu vim, eu vim jogar Eu vim, eu vim jogar Esse mundo é muito grande Ora, meu Deus, veja aí, minha camarada Esse mundo é muito grande Ora, meu Deus, veja aí, minha camarada Quando tu pensa que sabe Lá vem a vida lhe ensinar Se tu busca a posição Precisa ver o teu lugar Entender história alheia Se despedir coisa feia Baixar a cabeça e escutar A história verdadeira Isso não é brincadeira De privilégio vim falar Vim falar do despertar Colega velho da consciência de lutar Lutar junto às irmãs Contra formas de opressão Que não nos cabe questionar Caminho pré-bolo e anti-racista Eu vim aqui Eu vim aqui me apresentar Camaradinha É hora, é hora É hora, é hora Camarada Vamos embora Vamos embora Camarada E viva meu Deus E viva meu Deus Camarada E viva meu mestre E viva meu mestre Camarada E viva as mestras Camarada E a capoeira E a capoeira Camarada E salve as mulheres E salve as mulheres Camarada E dá volta ao mundo E dá volta ao mundo Camarada E vamos embora Me leva Vamos embora Camarada Falando de música Da musicalidade que tá em mim Em tudo que eu faço Por ser musical Sempre a capoeira Teve nesse lugar De me despertar coisas Com relação à música Com relação à dança E a capoeira Veio me trazendo Pra esse lugar De quem está sempre Disposta a cantar A tocar A se inserir Na parte musical Do ritual E com essas Mas eu tenho Eu tenho só uma ressalva Assim Eu não sou compositora Eu não sou aquela mulher Que vai sentar E vai escrever uma música Cada coisa que acontece Ou vai ter uma inspiração Mas quando a música Vem Quando vem a letra Quando vem a melodia É sempre muito Representativo É sempre muito Tem uma força muito grande Sobre o que eu tô fazendo E esse trabalho Do sonhos Tons e sonhos Mulheres na capoeira Me trouxe mais Uma coisa de Expor Um lado Que as pessoas Talvez nem conheçam Porque eu pratico Capoeira regional E a musicalidade Que eu entendo Que eu aprendi Desde o meu início Da capoeira Lá nos anos 90 É a musicalidade Da capoeira regional Que tem uma charanga Com o berimbau Dos pandeiros Que canta a quadra Pra iniciar a roda Que segue com o corrido E essa música Vai Vai guiando Todos os meus Todo o meu trajeto Na capoeira Até agora Então frequentando Outros lugares Outros espaços Outras capoeiras Você se Se Embriaga Né? Positivamente Com a musicalidade De todos os ritmos De todos os estilos De capoeira Que existem Mas Na minha essência Na minha raiz É essa música Que eu Que eu aprendi A amar E essa música Que eu Tenho o hábito De ouvir E de praticar A música Que está sendo Gravada Nesse Trabalho Eu pedi Então A A A Aos Idealizadores As idealizadoras Do projeto Que me permitissem Gravar Essa sequência De quadra E corrido Que é A minha essência Da capoeira É o que me Representa Enquanto capoeirista Que defende Que acredita Que estuda Que está no caminho De estudo De entendimento Sobre A A criação A criação Ele é capoeirista E do quanto É importante A gente caminhar Juntos Com os homens Juntas Com os homens E o corrido E o corrido Era a única Naturalmente Surgindo Eu não E eu acho E eu acho que A música Fala um pouco Sobre isso Então é isso Contra a Mestra Princesa Falando de Salvador Na Bahia Grupo Unica Cidade Baixa Mestre Zambi Axé A música Sempre esteve Sempre está Sempre estará Comigo na capoeira E Em alguns momentos Muito fortes Ela aparece Quando eu Começo a treinar No primeiro dia de treino A gente sai na rua Fazer o condicionamento físico Que mais fazia na rua Correndo Com os alunos Em fileira E a gente ia correndo E depois parava Em lugares Para fazer roda No primeiro dia Eu vi uma roda de capoeira Acontecendo ali Roda treino E eu achei Que eu sabia Tocar pandeiro Eu achei Na minha cabeça Que eu sabia Tocar pandeiro E pedi o pandeiro Quem estava no pandeiro Me deu E eu toquei o pandeiro Atravessei a bateria toda Que eu não sabia tocar nada E devolvi o pandeiro E a pessoa tomou de volta Então assim Aquilo ali me mostrou Que eu tenho que aprender A tocar esse negócio aqui O segundo momento Quando eu recebi Meu nome de guerra Meu mestre falou Se for lá cantar Cantar uma música Você recebe seu nome De guerra hoje Antes do batizado E aí fui Cantei a música E aí ele me deu O nome de guerra princesa Naquele dia Terceiro momento Importantíssimo Quando eu recebo Um convite Do meu maestro Dainho Shekere Para fazer parte Da Oba DX Que é uma orquestra De berimbals afinados Orquestra de berimbals afinados Dainho Shekere Aqui em Salvador A Oba DX É um trabalho musical Belíssimo E que a gente toca com os berimbals afinando Cada berimbal com dois Duas ou três notas Duas ou três notas E fazemos várias cantigas Como Asa Branca Ronda de Ramiro Mussolto Vários regs Enfim Um repertório imenso E só com os berimbals É muito bonito E eu tenho muito orgulho De fazer parte Dessa orquestra de berimbals Somos três mulheres Nessa orquestra E o passarinho E fofa Então O último momento Depois da Oba DX Meu envolvimento com a música Com a percussão Com a percussão De matriz africana Que eu começo a entender Um pouco sobre os atabaques Isso tudo vai aumentando O meu envolvimento Com a música A musicalidade Que é de matriz africana E a musicalidade da capoeira E o último momento Que aconteceu agora Na minha contramestria Eu fiz A gente organizou um evento Só que o evento Era na rua Tinha muita gente E tava tudo muito organizado De repente O tempo fechou Caiu uma tempestade De vento Chuva Enfim Tudo que vocês puderem imaginar E eu saí Pronta pra me apresentar Com a Oba DX Que abriu o evento Saí do camarim Quando eu vi O mundo tinha desabado E eu só perguntava Pra meu mestre Cadê o berimbau Mestre Cadê o berimbau Cadê o berimbau Vamos Achamos o berimbau Lá no meio das coisas Que estavam cobertas E fomos Peguei o berimbau E enfim Pedi ao meu mestre Pra tocar o berimbau E continuei tocando O pandeiro Nesse dia Porque Eu queria só cantar E ver aquela coisa O que é que ia acontecer E eu comecei a cantar Comecei a cantar O mestre tocando Nosso contramestre tocando O outro pandeiro E eu comecei a cantar 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 As pessoas foram ouvindo Aquele som E o evento começou ali No puxadinho Na igreja do Maitá Pequenininho Como tinha de ser Iniciado Com música Ninguém falou nada Aquilo ali Foi a música Que iniciou Foi a música Da capoeira Foi a minha ancestralidade Que começou aquele evento Então Eu tenho muita coisa Muita Muita Muito orgulho Assim Muita Muita felicidade De De ter essa Esse 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 movimento Tão estreito Com a musicalidade Na capoeira Apesar de A gente Ainda Ter Negado O direito De estar Nas baterias Nas orquestras Nas charangas Apesar disso tudo A gente sabe O quanto é difícil Para nós mulheres Ainda estar Nós mais velhas Talvez menos Mas As mais novas Que vão chegando Muita dificuldade Mesmo assim É uma relação De muito amor E de muita Positividade A gente Vamos lá.